Olá pessoal, sou o Salo Alves, estou aqui para expressar meu total apoio ao candidato Everaldo Fogaça com o número 55789. Fogaça tem um compromisso verdadeiro com nossa comunidade, buscando sempre melhorias para nossa educação, saúde e segurança. Ele é a escolha certa para representar nossos interesses. No dia da eleição, vote certo! 55789, Everaldo Fogaça.